E aí Alejo, começou de uma maneira emocionante aí, prancha quebrada logo na primeira bateria, conta pra gente como é que foi essa estreia em Bélsico na competição aí Alejo. Cara, eu acho que não poderia ter sido melhor, mesmo quebrando a minha prancha que estava boa, na verdade eu estava meio indeciso se eu caia com 511 ou 6.0, porque elas tem um shape um pouco diferente. E o Kid queria que eu caísse de 6.0 porque o Mario tem um tamanho, eu falei não, vou de 5.0 que a 6.0 não usei ainda. Aí bom, acabei usando as duas pranchas na bateria, porque uma quebrou na primeira onda, 511, e eu acho que no final das contas era 6.0 mesmo o que eu deveria ter usado, eu senti a prancha melhor. Acabei fazendo a minha nota que fez eu passar a bateria com a primeira onda que eu peguei com essa prancha, foi assim que eu cheguei lá fora, então acho que no final de tudo deu certo. Alejo, você já está aqui há uma semana, nem um dia tinha quebrado ondas como essa, logo pra estreia já entra um swell desse. Como é que você se sentiu ali já com o mar bombando ali dentro da água? Ah cara, eu fiquei feliz porque eu cheguei de noite na praia e já não dá pra ver a onda, dá pra ver só as espumas vindo, aquela monte de espuma assim. Falei, caramba, Kid, tem alta zona, já me troquei entre de noite na água, cara, um frio e de noite, a minha era a primeira bateria, né? Então, cara, estar aqui no campeonato completando 50 anos, eu acho que é o campeonato mais antigo da história do surf e estar nesse campeonato aqui fazendo parte com essas ondas, eu acho que o Malron não podia estar melhor. Você falou que há muito tempo que você já assiste vídeos aqui do campeonato, já viu vídeos no YouTube, deve ter visto filmes também. Desses vídeos que você assistiu, o que você achou o momento mais marcante em Bells, aquela coisa que tá na tua cabeça que te fez querer vir pra cá e tal? Cara, eu tinha um vídeo que eu assistia muito pequenininho, que era um amigo meu de bombinhas, o nome dele é Angelo, ele tinha uma surf shop, ele tinha me emprestado, era vídeo cassete ainda, e tinha um monte de campeonato, França, não sei o que, e tinha um campeonato aqui que eu sempre assistia, que era Matt Roy e Damien Hartmann na final. E o Matt Roy, eu lembro que era um cara loiro, assim, com uma barba gigante, assim, pra caramba, esse cara surfa muito, olha essa direitinha, não sei o que. E, bom, acho que, sei lá, outro momento marcante aqui, que eu assistia bastante, era quando o Fennin ganhou de wildcard aqui com 17 ou 18 anos, não sei. Então, são dois momentos assim que eu lembrava bastante, assim, de pessoas que vieram aqui e se superaram e pegaram altas ondas.